Oi gente, como vocês estão? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Hoje a minha mãe vai abater uma galinha. Oi pessoal, o caldinho de galinha, né? Caipira. Muito bom, deixa eu ver se eu vou conseguir pegar, né? Ainda bem que o galinheiro tá pequeno, né? Mexeu? É a que tirou o pintinho? Ah, deixa aí, tadinho. Mas eu acho que não vai nem sair, porque é uma de... Deixa aí pra ver. O pai vai ter que vir aqui. Vou falar pra eles. Espera aí pessoal. Tchau. 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 Pretinha, né? Chega a brilha. Se eu vou entrar cá, ela vai falar. A mãe catou um ovo ali, gente, ó. Enquanto eles pegam ali, eu vou mostrar aqui pra vocês os patinhos. O patinho tá lá chocando. Finalmente pegaram a galinha. Esperar os filhotes lá, né? Desenvolver pra abater mais. Acho que sim. A mãe vai abater ela agora, né? Tá dura? Esse é um processo natural, né, gente? Tem gente que não gosta de ver. Isso faz parte da vida, da alimentação. Ainda mais nessa crise, ainda bem que a gente tem as criações em casa. Vou mostrar pra vocês aqui as crianças. Gancinho, patinho e pintinho. Não, patinho e pintinho. Tá lindo. Ai, acho que é meu cabelo. Esse ganso. É um ganso moreno. Cinelo, nunca vi ganso de chinelo. Vocês viram, gente? Ganso de pescoço curto. O Guaran tá lá nervoso. O Guaran tá lá nervoso, por causa que vê a agitação com meus filhinhos. A ganso chocando ali. Espera aí, pai. Brava. Essa é nervosa. Pai. O bichinho tá... Chega a chacoalhar o pescoço. O pai tá arrumando a... Escadeira, filho. Tá. Claridade tá ruim. O pai tá arrumando a escadeira ali. Tá mole. É, mas vai aí. Vou colocar a galinha agora pra... Ferver. Pode espenar. Ferver ela aí. Tá fazendo almoço? Vou. Faz tempo que a gente tá com vontade de comer uma galinha. Só que tem pouquinho e a gente tá com vontade de matar. Mas aí a vontade de falar mais alto, né? Aí eu resolvi. Olha como tá amarelinha. Que bonito. O processo mais ruim de fazer essas galinhas é esse aqui. Eu acho, né? Tem um pouco espenado que ficou muito quente. Vou dar um pausa aqui, gente, pra eu não terminar de... Despenar aqui. Aí a gente volta. Ó, galera. Tá quase terminando. Eu não sou muito chegada a filmar, né? Essas coisas, mas... Tá emocionada demais. Tá emocionada a realidade da vida. Né? Todo mundo come. Só não come quem é vegetariano e vegano. Eu respeito muito essas pessoas. E eu também gosto de ser respeitada. Porque eu como carne. Então, né? Da mesma forma que a gente respeita essas pessoas que vivem de outra maneira. A gente gosta de respeito também. E não tem nada de mais. É como se tivesse abatendo um porco, um boi. São alimentos naturais pra gente comer. Quem não gosta de ver, não assiste. Quem não gosta de comer, não come. E isso é democracia, né? Cada um no seu quadrado. Olha o pezinho dela, que essa daqui eu vou aproveitar até o pé. Tá amarelinha. Gente, ela tava seca. Você vê ela assim, sabe? Comparada às outras, ela tava magralinha. Parecia que ela tão gordinha. Acho que ela engana, gente. E olha o tamanho que é a bichinha. Aí depois que você mata, olha o tamanho. Olha isso. Gordinha. Pesada. Será que ela tá com ovinho? Ah, não sei. Talvez, né? Vamos ver na hora que abrir. Eu gosto de galinha com ovinho. Vou pausar aqui. Não é que a minha mãe falou sapecar ela. Aí a gente volta. Senão o vídeo fica muito longo. Aí minha mãe já tirou as penas, ó. Mais grosso. Agora é só sapecar. Tá gostoso, né? Esse cheirinho de sapecado. Pena. Que nem que você queima. É. Que é lindo o braço. Misericórdia. O cheirinho é igual. Ó, faz até barulhinho. Não sei se vocês escutaram aí um barulhinho. Até assovia. Será que essa galinha tava botando? Sei não. Será que ela tá bem graúda. Curepis dela tá bem grande. Curepis. Curepis. Isso aí. Espera a minha mãe terminar aqui. Aí na hora que começar a abrir ela pra limpar. Aí a gente volta. Voltamos aqui. Tirou os pezinhos. Aí eu não vou ficar filmando muito não, né? Porque dizem que pode dar problema com o canal. Então na hora que vem a mãe terminar aqui tudinho. Limpar vocês sabem, né gente? Não tem segredo. Até eu sei limpar galinha. É só ir cortando igual frango de mercado mesmo. O máximo que tem é as entranhas dela aí de dentro. E às vezes até no mercado tem sujeira e você tem que limpar também. Minha barrigada, né? Aí falam que não pode, né? Que tem gente que é sem servir. Então... Daqui a pouco a gente volta quando ela estiver toda cortada. E olha a carne, gente. Vermelhinha. Eita nois. Até daqui a pouco. Gente, olha só isso. Voltei só pra mostrar. Olha isso. É a parte que eu mais gosto. O sobreco e os ovinhos. Eu gosto disso aqui, ó. A tripa do ovo. Vocês já comeram? Ó. É limpo, tá gente? Não é tripa de bosta. É tripa do ovo. É da onde sai o ovo. É uma delícia. A Maria terminou ali de cortar. Isso aqui é os miúdos, ó. O pescoço, a tripa, o coração e os ovinhos. A gente vai cozinhar pra comer. Tripa do ovo, né? Tripa de ovo. Vai cozinhar separado. Não é tripa do cocô, não. Dos milímetros. A galinha tá aqui. E é isso. Agora vai apanhar pra cozinhar e a gente vai almoçar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, ative o sininho, compartilhe o vídeo, quem gostou. Comenta aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.